Uma de nossas propostas para a juventude é o programa Cuiabá Digital, que vai funcionar no centro histórico da cidade. Nessa área, vamos garantir incentivos fiscais para atrair empresas de tecnologia e inovação. Isso já acontece em outras capitais e chegou a hora de Cuiabá ter um ambiente assim, criativo, moderno e capaz de gerar empregos qualificados para os nossos jovens. É possível fazer e nós vamos fazer. Obrigado.